O papel desse encontro foi reunir os representantes de diversos países da América Latina presentes na conferência, juntamente com organismos internacionais que têm apoiado o trabalho, a política de desenvolvimento regional, não só no Brasil, mas por vários desses países, como o Centro de Desenvolvimento da OCDE, como o ILPS, CEPAL e também o EUPS Social, para que nós avancemos na ideia da criação de uma rede e de um observatório de políticas de desenvolvimento regional no âmbito da América Latina. É uma plataforma aberta de troca de experiências, de harmonização de indicadores sobre desenvolvimento regional, para que nós possamos ter comparabilidade e avaliar o efeito das políticas nos vários países, como isso está avançando ao longo do tempo, realizarmos estudos, realizarmos análises de experiências bilaterais que possam contribuir com a formulação e desenvolvimento das políticas de cada um dos países.